Hello English Class! Como aprender inglês sozinho e rápido? O nome dessa planta é um cactus e ele dá uma fruta chamada pitaia, que tem para vender no mercado. Ainda não tem a fruta na aula de hoje. Se inscreve no canal e dá um like se você gostou do vídeo. Pitaia é uma fruta. O cactus da pitaia tem espinhos. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e dá um like. Então, o nome dessa planta é um cactus e ela dá uma fruta chamada pitaia. E aí